Eu achei um pedaço de corda, velho. Olha só. Tá vendo, moleque? Ei, vou tentar cortar ela, mas... Só que eu esqueci o tesouro, vou tentar com a mão. Olha só. Gostou? Agora, vamos ver aqui... Tem vezes que dá certo, tem vezes que não. Tem dois pedaços igual ou desigual? Desigual. É igual ou é igual? Igual. Igual. Igual? Igual. Tá igual? Igual. Mas vamos tentar. Ficou? Sim. Mais dois pedaços, né? Vamos tentar ficar um pedaço só. Deve de dar certo. Será? Aplausos. 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 É muito grande. Não tem a porta na porta. Tem vez que dá certo. Tem vez que não dá certo. Tem vez que não dá certo. Tem vezes, quando não dá certo e não sai pela porta? Caralho. Será que não vão conseguir? Agora vamos tirar aquela foto bem bonita